Música Para andar durante o para-pumar Para-pumar, para-pumar Música Corre atrás de um anuncio Que se corneta Te vai da pupa Que enxuga ouro Que se amalope O que enganha El bugai da me conferir Que xinta na regaz Dinha náxia Que fulham benço Que dan com o sejo Rapazes novos Caste de fiança Livra do casal Dinha ná marco a sapatia Oh, lelele A mim não se na versículo Oh, lelelele Nada na margui paluz Oh, lelele A mim não se na versículo Oh, lelelele Nada na margui paluz Música Corre atrás de um anuncio Que se corneta Te vai da pupa O que enxuga ouro Que se amalope O que enganha El bugai da me conferir Que xinta na regaz Dinha náxia Que fulham benço Que dan com o sejo Rapazes novos Que seri fiança Livra do casal Dinha náxia Que fulham benço A mim não se na versículo Oh, lelele Nada na margui paluz Oh, lelele A mim não se na versículo Oh, lelele Nada na margui paluz Que xa es botar a baradour É pra mim não que não sei Norberto que te confundiu Meta que sou possibir Que xa es botar a baradour É pra mim não que não sei Norberto que te confundiu Meta que sou possibir Oh, lelele Era só o urso Oh, lelele O becão era mudo Oh, lelele Era só o urso Oh, lelele O becão era mudo Ok, não me façam brincadeira Tá banca na capa verde Nó se mou que tá pagado Laro pra aquele outro, Cassime Então, quem tá lá do lado? Laro lá, tá com a manga Daí pra frente Pra trás Asi 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 Boa 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 No meio Boa 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 Oh, lelele Oh, lê, 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 lê Oh, 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 lê, lê, lê Vamos lá, vamos lá Obrigada.